Exatamente, Ney Santos, a perna de um motociclista foi mesmo parar em rede de alta tensão após acidente. A delay aparecida de Oliveira, de 41 anos, sofreu um gravíssimo acidente de trânsito na manhã do último domingo, onde teve parte de uma das pernas decepada ao se chocar de frente contra um automóvel no quilômetro 30 da BR-429, distrito de Terra Boa, em Alvorada do Oeste, Ney. Segundo informações, o motorista do carro, identificado por ARDC, de 79 anos, disse que trafegava, sentido a cidade de São Miguel do Guaporé, quando percebeu que o motociclista vinha no sentido oposto, sendo que ele ainda tentou evitar a batida. Porém, houve a colisão frontal, onde a perna da vítima foi arrancada e arremessada, ficando pendurada num fio de alta tensão. A delay, que está em estado grave, recebeu os primeiros socorros de uma equipe de saúde e é encaminhado ao hospital em Alvorada do Oeste. Em breve, teremos mais informações sobre o caso. De Alto Alegre dos Parissis, Cláudio Dantas.